Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certo homem, muito tempo atrás, ele possuía um automóvel. E ele passeava com este automóvel pelas ruas ali da sua cidade, adorava o seu carro. Ele estava muito feliz, muito contente. Ele se admirava sempre dos muitos recursos, da velocidade, da maciez daquele carro, que aquele seu novo veículo estava proporcionando a ele. Ele ia assim um dia, passeando ali pela cidade. O nosso amigo, quando ele estava em uma determinada rua, o carro parou. Parou e não ligava mais. Em plena avenida, morreu ali o motor e nada fazia voltar a pegar o carro. Ele tentou diversas opções, tentou fazer várias coisas, deu a partida várias vezes, empurrou, abriu o capô, fechou, tornou a abrir, pediu ajuda, mas nada, nada, nenhum sinal do carro querer funcionar. Como que podia um carro daquele, tão bom, tão ótimo, parar desse jeito do nada? E o homem já ia perdendo a paciência, quando um desconhecido pediu licença para ajudar. E sem acreditar muito na ajuda, o proprietário do carro aceitou, sem confiar que qualquer coisa pudesse ser feita ali naquela altura. Ele já tinha tentado de tudo. E o estranho, porém, abriu o capô, pegou um fiozinho ali, conectou um fiozinho a uma pequena peça do motor e com um delicado toque, completou o reparo. Em menos de um minuto. Suas mãos nem sujaram de graxa. E ele deu a partida e pronto, o motor voltou a funcionar. Estava perfeito o carro. O mecânico desconhecido se aproximou do proprietário e, mostrando-lhe a sua carteira de identidade, diante ali dos olhos curiosos de uma pequena multidão, disse O meu nome é Christian. Eu é que fiz este carro. E compreendo muito bem como esses carros funcionam. Sabe, ninguém conhece melhor uma obra do que o seu próprio fabricante. Melhor do que ninguém. Deus sabe tudo o que há no homem. Somos criaturas de Deus. Filhos amados de Deus. Deus nos criou. E sabe das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Sabe da nossa condição de pecadores. Conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos. Ele sabe tudo. Ele sabe como cada parte funciona em nós. Por que então não irmos em busca dele? Pedir a sua orientação para receber o toque que este veículo. Ou seja, o nosso corpo, a nossa alma necessita no nosso dia a dia para caminhar bem, para não pararmos, para não quebrarmos, para estarmos sempre felizes. E o Senhor nos mostra o caminho através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Olha, por séculos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, eles têm tentado melhorar o homem sem resultados. Enquanto a palavra de Deus diz que o Criador, com um único toque, regenera o coração humano, cura, transforma a vida das pessoas para melhor. Então vamos confiar nele. Vamos dar este passo da confiança, abrir o seu coração a Deus. Põe a sua vida nas mãos do Criador, do Deus eterno. Confie nele e ele o ajudará, tenha certeza. Eu não sei se você hoje está passando uma grande dificuldade aí na sua vida. Você já entregou isso a Deus? Já fez a sua oração e confiou nele, sabendo que ele é que pode regenerar e te curar e te salvar? Nada melhor do que o Criador para curar os seus filhos, filhas, que ele tanto ama. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.